Música Quero que Deus te abençoe com essa saúde e te asmamos, Andréia Viva Andréia! Viva! Hoje é o dia de parabenizar uma pessoa muito especial A nossa querida coordenadora Andréia, nós não estamos aí para poder te abraçar Mas nós não esquecemos de você Obrigado por tudo que você já fez por nós Parabéns! Estamos com saudade! Oi Andréia! Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar pelo seu dia E te agradecer por tudo que você já nos fez Nós sabemos que ser coordenadora não é uma tarefa tão fácil e que é muita dedicação Então eu só tenho que te agradecer por você sempre estar nos orientando Nos apoiando em todos os momentos E você é muito especial para a gente e nós te amamos muito Ser educador é ser o colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor É ter na alma a essência de um guerreiro Que mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha Porque sabe que no fim vai valer a pena A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão